Eita, menininho, mas é muito lerdo. As brincadeiras com o Bob ficaram na memória da Tainara e do Arthur, de 7 anos. Mãe e filho ainda estão tentando superar a perda do Pet, que morreu após um ataque de dois pitbulls, no setor Barcelos, em Trindade, região metropolitana de Goiânia. A gente sempre teve a rotina aqui dele sair cedo, porque ele não fazia as necessidades em casa, então de manhã a gente abriu o portão, ele já dava uma voltinha aqui na rua, para depois retornar. E aí quando ele estava para retornar, a gente escutou muita gritaria na rua, que a gente foi olhar, aí já tinha dois pitbulls em cima dele, atacando ele. Aí o vizinho ali, se eu não... já jogou algumas coisas em cima desse pitbull, e aí o nosso cachorrinho veio para dentro, veio com as patinhas traseiras muito feridas, com o corpinho bem machucado. A gente até falou com o veterinário, passou a medicação para ele. Ele tomou essa medicação, só que no outro dia cedo ele não resistiu. Ela não conseguiu registrar a cena, mas recebeu esse vídeo de uma vizinha. Os dois cães têm coleiras, estão saudáveis, mas sem o dono por perto. Por causa de um pitbull que fica na rua, a gente não sabe de quem que é, fica solto, ataca, atacou o nosso cachorro e o cachorrinho do Arthur, e aí a gente acabou ficando sem ele. De acordo com a Tainara, os cachorros já foram vistos várias vezes aqui no bairro, principalmente aqui próximo do Centro de Iniciação ao Esporte. O ginásio, onde muitas crianças treinam, praticam esportes, e principalmente no final da tarde, aqui fica bem movimentado. O fluxo de pessoas, de crianças aqui, é bastante intenso. Então, até por isso, eles têm medo de que da mesma forma que os cachorros atacam outros animais, também possam ferir as crianças. Como o caso que ocorreu nesta semana, em um parquinho público da Vila Guilherme, em São Paulo. Vídeos que circulam pelas redes sociais, mostram as crianças sendo atacadas por um cachorro da raça pitbull. Uma testemunha, que estava em um prédio vizinho, filmou a ação dos animais. Alguns adultos que presenciam a cena tentam tirar o animal de cima do menino. Eles chegam a usar um pedaço de madeira e jogam objetos, mas sem sucesso. Três crianças ficaram feridas. De acordo com esse veterinário, a mordida dessa raça é extremamente forte. A característica deles é atacar geralmente no pescoço, que é para matar a vítima. E como a cabeça deles é muito musculosa, existe uma força de mordida muito grande. E isso é a grande dificuldade da gente separar esses animais quando eles atacam o outro. Eu recomendo para todo mundo que tem pitbull, esse pitbull com características de agressividade, de não gostar de outros cães, mesmo que ele esteja de coleira, mesmo que ele for muito manso, use focinheira quando for passear, porque esse animal pode atacar uma criança, ele pode atacar um idoso, ele pode atacar outro animal. Já em Catalão, no interior de Goiás, uma jovem de 19 anos e um pintor de 49, ficaram feridos após serem atacados por um casal de pitbull. Os tutores foram identificados e prestaram depoimento na polícia. Sobre o caso dos cães soltos no setor Barcelos, em Trindade, a prefeitura informou que o departamento de posturas realizará uma ação de fiscalização para identificar os donos. A Tainara e o Arthur esperam que mais ninguém seja vítima dos pitbulls e não precisem sentir a mesma saudade que sentem do Bob. Tenho muita saudade e também lembro dele muito.